Os melhores do mundo na orientação passam por pena uma cor de 5 a 9 de fevereiro no Portugal o Meeting 2016, a maior prova de orientação pedestre promovida no país. A organização recebeu cerca de 1.500 inscrições e esta edição bate o recorde em número de países participantes com 31 nacionalidades. A preparação começou há muito com a elaboração dos mapas que vão receber as sete etapas da prova. Há cerca de um ano começou-se a fazer os primeiros trabalhos de cartografia de campo. Eles foram terminados há cerca de um mês e meio, depois progressivamente vão surgindo as primeiras... Após a realização do mapa da cartografia, é a outra equipe que avança que é a equipe técnica dos pontos, o que é isto? É a equipe que vai decidir perante o desenho que está do terreno, decidir onde é que vão-se colocar os pontos. Pontos esses que vão permitir construção de percursos. Percursos esses para serem distribuídos pelos escalões, dos 10 aos 85. A orientação exige destreza física, mas a grande preparação é feita ao nível da mente. Eles têm treinos específicos, desde a memória, treinos de informação no mapa com mais ou menos elementos. Portanto, para que o atleta, quando entra em prova e que só vão visionar no seu minuto de entrada o mapa que está neste momento já desenhado e concebido, eles vão ter que ter a capacidade, falando num scanner 3D, de olhar para uma folha de papel e conseguir interpretar o que é que está no terreno. E essa capacidade de cada um, barra capacidade física, vai determinar o campeão. Os percursos adaptam-se à idade dos participantes e qualquer pessoa, mesmo sem experiência, pode participar. Quanto ao público, o momento alto da prova está agendado para sábado, com uma etapa noturna. Vamos ter aqui 870 atletas a andar aqui dentro da vila. Portanto, por pouco, temos mais atletas do que habitantes. Mas pronto, é uma etapa que eles gostam muito, eles são muito sensíveis ao aspecto noturno, andar depois em características como esta vila também, como todas estas mais veniavais, que têm características de ruazinhas, desníveis, quelhas, escadinhas, o próprio castelo. E nós, há questões que não explorámos a 100%, porque também questões de segurança, e queremos que o espetáculo se torne o mais agradável e de maior prazer possível para todos eles. Pronto, porque isso é que é o resultado que se pretende que seja conseguido no final. A organização espera uma grande prova, mas sobretudo uma boa promoção do concelho. E isso é que é para nós determinante, porque os atletas já conhecem o clube de orientação do centro, há 17 anos. O que eu quero é que eles saiam daqui a conhecer Pernamacor, e levar para eles que vieram uma zona de referência, uma zona que se recomenda. Isso é que é o nosso também interesse, e isso é que determina o sucesso do próximo e dos próximos que se dujam para a frente. O Portugal, o Meeting, espera atrair cerca de 4 mil pessoas ao concelho de Pernamacor, entre atletas e acompanhantes. Pernamacor.